Pessoal, eu assisti o filme A Mulher-Rei e gostei bastante. Ele traz, assim, uma história muito interessante sobre o reino africano ali e dessas lutadoras, né, guerrilheiras que tinham lá, que é estranho porque nós pensamos, assim, mulheres sempre foram consideradas mais fracas, né, ainda mais nessa época aí de 1800, só que justamente por elas serem rejeitadas na época, consideradas feias pra casar e coisa e tal, elas acabaram se tornando essas guerreiras aí super fortes, que eram essas agogis, né, então eram essas mulheres que viviam como se fossem num império e aí ali elas treinavam pra combater os homens das outras tribos e tal, como se fosse o exército daquele reino. Só que nesse meio tempo a escravidão começou a pegar ali, né, e tinha até um brasileiro que ia lá comprar esses escravos da outra tribo, mas esse rei que tinha as agogis começou a, né, querer lucrar com a situação e tal, então começou a ficar meio complicado e elas se revoltaram com aquilo também. Nesse filme a gente tem a Viola Davis perfeita, como sempre, né, porque aqui é atriz, a gente tem também a Tuzu Medbudu, acho que é assim que fala o nome dela, que também é uma revelação, ali tem um clichêzinho no meio da história e tal, e eu não consigo acreditar que ela tem 31 anos, porque lá ela parecia ter 15, né, muito estranho agora, agora eu fico impressionada com essa idade dela. A gente tem a Lashana Lynch, que tá super famosa aí depois do Últimos A07, que ela foi, ela se tornou uma A07 mulher lá, tem o Hero Finans, Tiffin, que é sobrinho do Ralph Finans, o Joey Boega, e a Sheila Atin. Então, é um filme, assim, muito bem produzido, eu gostei bastante, e vale muito a pena assistir.